Olá meus geliznaticos, tudo bem com vocês? Não reparem a franja, pior que agora que eu falei vocês vão reparar na franja, depois eu conto que eu fui a cagada que eu fiz, tá? Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma progressiva, tá? Uma escova orgânica que eu ganhei da empresa Prolize, certo? Eu ganhei essa empresa, olha, eu ganhei essa escova orgânica antes de eu viajar o São João, tá bom? Mas como eu queria ainda dar um tempinho, né? Pra realmente vir aplicar com vocês, pra não estar com o cabelo liso de ENE, né? E vir aplicar pra vocês, eu resolvi, como eu já tinha uns 10 dias sem aplicar ENE, eu fiquei mais uns 7, certo? E vim aplicar essa semana assim que eu voltei, tá? Eu ganhei da empresa Prolize a escova orgânica Anato Plus, tá? Essa aqui é a embalagem de 300ml, mas eles têm também embalagem de 1 litro, certo? O site da empresa vai aparecer aqui pra vocês, tá bom? Tudo sobre ela vai estar lá no meu blog, certo? Eu vou escrever tudo bonitinho, passo a passo, tudo certinho pra vocês, certo? Que vai dar tanto o site da empresa como o link do meu blog, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, é só descer e você dá uma olhada, tá bom? Então, antes da gente começar a falar dessa maravilha que é essa progressiva, tá? Eu testei no cabelo de cunhada, certo? E como ela tem um cabelo loiro, eu tinha mais ou menos uma semana que eu tinha feito umas luzes e todo mundo me questionou por que foi que eu não fiz uma progressiva primeiro pra depois dar umas luzes, porque se eu viesse com pó descolorante em cima da progressiva, ele ia varrer todo o meu trabalho fora. Então, eu preferi fazer primeiras luzes pra depois dar a progressiva que eu usei, essa daqui, essa escova orgânica da Anato Plus, tá? Da Prolize. E o cabelo de minha cunhada, o antes e o depois pra vocês. Não deu pra gravar, porque a gente tava na correria do casamento, tava muito barulho na casa dela, não deu pra gravar. Mas tá aqui a foto pra vocês de como ficou o antes e o depois, tá? O cabelo pode tá parecendo que tá amarelado, mas é por causa do freste do celular, certo? Mas não desbotou o cabelo loiro. Pode, pra quem tem cabelo loiro, pode usar à vontade, porque não desbota, tá? Essa progressiva, ela não amarela os fios. Pode usar à vontade. Ela é compatível com todas as químicas, inclusive ENE, certo? Então, vamos lá pro passo a passo pra vocês, tá? Aonde eu vou mostrar um pouquinho do meu cabelo, como é que tava antes de passar a progressiva e daqui a pouco a gente volta pra conversar. Então, vamos, vamos, vamos que vamos. Bom, esse aqui é o shampoo de 300ml, tá? E o tratamento também de 300ml. Passo 1, passo 2. Ela é passo único, super simples aí de ser usado, tá? Tô começando o vídeo assim, eu quero mostrar o meu cabelo como tá antes de eu lavar, tá? Apesar do meu comprimento já estar liso e todo neste nível aqui, porque eu tava de cabelo preso, né? Mas eu ainda tenho bastante ondulação. Espero que dê pra vocês verem as minhas ondulações, tá? Vou tentar dar uma virada aqui, rapidinha, pra vocês verem melhor. Como é que tá este cabelo? Ó. Tá vendo? Então, este é meu cabelo atual. Sem escova, sem chapinha, sem nada, só fiz lavar e puser. Tá? Tá vocês. E agora, vamos lá, né? Testar a Natoplus, da Prolise, certo? Então, eu vou começar lavar o cabelo com o passo 1 e já volto com vocês. O passo 2 da Natoplus, que é a scoba orgânica 0% formal. Esse aqui é o tratamento, tá? Porque é passo único, porque vocês não vão precisar escovar o produto no cabelo, certo? Então, vamos lá. Bom, ela é assim, cremosa, mas líquida, nessa cor. Pra quem tem cabelo louro, ela não desbota, tá? E aí, né? Eu vou colocar um pouquinho, tá? E vamos lá começar a aplicar a nossa Natoplus, aí, escova orgânica da Prolise. Tchau. 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 E aí, meus amores. Já passei em todo o cabelo, vocês viram aí, tá? Que eu passei com as pontas do dedos. E eu dei preferência em passar mais na raiz, porque o comprimento já tá liso, então não tem necessidade de encharcar o comprimento de progressivo, tá bom? Ela não arde os olhos, não tem cheiro forte, tem um cheiro bem agradável mesmo, tá? Não arde os olhos, não tô sentindo ardência na cabeça, nada disso, tá? Vocês viram que eu tô usando sem luvas, tá bom? Ao contrário das outras que eu já usei, eu não senti, porque eu já testei na cabelo de minha cunhada e eu usei também sem luvas. Eu não senti a mão formigando e nem com aquele aspecto de mão de velho, sabe? Como é? Como é que fica geralmente alguns progressivos, tá? O bom que não senti ardência de jeito nenhum, tá? Eu tô passando sozinha e ela não precisa secar nos cabelos, tá? Eu vou aguardar aí 30 minutos, você pode deixar de 20 a 30 minutos, tá bom? E é só tirar todo o excesso da progressiva do cabelo, passar um protetor térmico, né? Claro, secar o cabelo e pranchar, tá? Então eu vou deixar o meu cabelo aqui bonitinho, esticadinho, não vou colocar na touca, vou deixar ele aqui esticado, né? E vou enxaguar e depois eu volto com vocês aí pra gente bater um papo a mais sobre a natupluis, da Prolis, tá bom? Então até daqui a pouco meninas com um bom resultado pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, meu inático, você viu aí, né? Esse passo a passo doido. Eu só dei pra gravar assim. Bom, meus amores, vocês viram aí o passo a passo, como é que eu fiz, tá bom? Bom, primeiramente, ela é passo único, tá? E você não precisa secar ela nos fios. Já ganhou ponto comigo, porque vimos o que nós vemos. Secar progressiva no cabelo, gente, é o ó. É horrível. Ainda mais você sozinha, não dá, tá? Vocês viram aí como é que tava o meu cabelo? Ele tava bem ondulado, né? Principalmente aqui atrás. E eu não quis gravar esse vídeo no mesmo dia pra vocês, que eu terminei de fazer essa escova, certo? Porque eu queria ver um resultado real. Eu queria mostrar a vocês como é que ia ficar o cabelo depois que eu lavasse, tá? Então, eu esperei mais ou menos uns três dias e lavei os cabelos, tá? E a única coisa que eu fiz hoje só foi... Eu esperei meu cabelo secar, tá? Peguei a minha escova rotativa e modelei só as pontas com a escova rotativa. E é isso que eu faço ultimamente quando eu uso o Enes. Só modelo mesmo as pontas com a escova porque eu gosto desse volume que depois que eu boto na touca, o cabelo fica, tá vendo? Eu adoro esse negócio que dá nas pontas do cabelo, tá? E a prancha eu só usei na franja pra poder emborcar. Porque aconteceu um acidente de percurso na minha franja, tá? E eu tive que cortar. Como eu cortei errado, eu agora tenho que usar ela de lado, tá? E usar assim. Porque essa parte daqui tá maior, bem maior do que a de cá agora. Porque justamente foi a de cá que eu fui acertar. Foi a que tava maior e acabou... Eu fiz uma cagadinha, tá? E eu não quero acertar mais a franja porque senão eu vou ficar com a franja em cima da sobrancelha. Coisa que eu não gosto. Então fica assim, meu cabelo cresce rápido. Daqui a pouco a franja volta a mais modo de novo. Mas eu tô adorando. Tá ótimo, é maravilhoso, tá? Então vamos lá. Eu tô com a minha colinha aqui que eu recebi da Prolise, certo? Que ela fala um pouco da progressiva, da escova orgânica, tá? É uma escova progressiva, 100% orgânica. A Nato Plus não possui formol. E derivados nem efeito acumulativos. Podendo ser utilizado em qualquer tipo de cabelo, tá? A Prolise Nato Plus é um produto versátil, completo e de alto desempenho. Composto termoativo com 5 ingredientes ricos em vitaminas e proteínas. Proporciona brilho maciez e um liso perfeito. Possui sistemas ativos que agem no cabelo e o pulbo capilar. Garantindo resultados efetivos e com segurança no tratamento, disciplinando e construindo os fios. O complexo Prolise Nato Plus alisa até 100% qualquer tipo de estrutura de cabelo, certo? Eles falam aqui que o passo dela, tá? Você vai lavar o cabelo com o passo 1, que é o shampoo. A única reclamação que eu tenho pra fazer não é nem da própria Prolise. É de todas as progressivas que eu já usei orgânica, que foram 3 com essa, tá? O shampoo, eu acho ele um pouco aguado. Só isso. Mas em compensação, ele limpa o rolo. Gente, meu cabelo estava fumaça pura. São João, interior. O meu cabelo estava fumaça pura. Eu tive que lavar o cabelo 3 vezes, pra vocês terem ideia. E eu achei que esse shampoo limpou bastante os fios e não ressecou. Quando ele ser um shampoo anti-resíduo, tá? Ele não ressecou o cabelo, que era a minha preocupação maior que o shampoo anti-resíduo ressecasse o meu cabelo. Então, ele ser meio aguadinho assim, a gente releva, a gente lava o cabelo assim mesmo. Mas o importante é que ele não ressecou meus fios. Isso pra mim já é uma maravilha, tá? Primeiro passo. Nisso aí, eu sequei o meu cabelo mais ou menos uns 80% no secador. Sequei. Porque eu lavei com shampoo, sequei no cabelo, desembaracei e vim passando o segundo passo. Gente, só uma recapitulada assim por aqui, tá? Essa progressiva, essa escova orgânica, era pra, pelo menos, durar uns, umas 4 a 5 aplicações. Mas, como tem minha mãe e tem minha cunhada, gente, só deu pra 3, né? Só sobrou 1, acho que 2 dedinhos pra eu usar no cabelo de minha mãe, porque no meu não dá, tá? Então, eu sequei meu cabelo 80%, é casa de que tem youtuber e tem mulher, a gente tem que dividir as coisas, não tem jeito. Porque tudo que eu compro aqui, minha mãe usa e minha cunhada usa. É neste nível, tá? Mas, vamos lá. Bom, eu sequei meu cabelo 80%, tá? Passei a progressiva, mecha por mecha, só que eu passei iluvando. Eu falei no vídeo que eu ia passar iluvando porque eu não tava com pincel. Passei iluvando, dei atenção mais na minha raiz, que era onde eu precisava passar a progressiva do que no comprimento, certo? Passei e eu deixei agir como o fabricante manda, tá? Por 30 minutos. Não tinha necessidade de deixar mais tempo do que isso. Pra um cabelo crespo, mais resistente, vocês deixam agir aí por 45 minutos, tá? Depois desse tipo de pausa, eu enxaguei o cabelo, eu retirei toda a escova orgânica dos meus fios, uns 80%, tá? Que eu retirei o produto do cabelo. E vim, só que aí eles pedem pra secar, pra escovar o cabelo e pra enchar o cabelo de 10 a 15 vezes. Cabelo mais resistente de 20 a 25 vezes, tá? Eu esperei o meu cabelo dar uma secada, como eu faço sempre. Eu esperei o meu cabelo secar, quando ele tava entre úmido e seco, eu vim com a escova rotativa e terminei de secar ele, tá? Como se eu tivesse escovando, né? A escova rotativa, a gente tinha a mão na roda pra quem não sabe escovar o cabelo. Só isso que eu tenho que dizer a vocês. E em seguida, como vocês viram aí no vídeo, eu pedi pra minha mãe pranchar o cabelo, tá? Minha mãe pranchar meu cabelo, minha mãe queimou minha testa. Não sei se vai dar pra ver porque eu tô de maquiagem, mas eu tô com uma marquinha aqui assim, ó. Minha mãe queimou minha testa. É, dona Giza, quando não queimou ele, ela queima outra coisa, né? E eu pranchei meu cabelo e disse a minha mãe pra não levar muito a prancha pras pontas, não, tá? Que era só na raiz e não precisava bater muito. Que só com a escovação eu já vi o resultado. Como eu falei a vocês, eu não quis trazer o cabelo pronto pra vocês, escovado. Eu preferi lavar o cabelo, hidratar e vir trazer o resultado pra vocês. E o resultado, gente, é esse aqui, ó. O cabelo tá super liso. Liso mesmo. Eu não tô usando mais prancha, né? Eu só faço mesmo usar escova rotativa pra poder coisar os fios, emborcar as pontas do cabelo pra dar uma modelagem legal, tá? Mas o cabelo alisou muito, muito, muito mesmo. Eu vou virar assim pra vocês. Vocês tiram pela minha franja, olha. Gostei bastante, gostei. Ela não arde os olhos, pode aplicar sozinha, tranquilamente. Olha isso. Olha, eu vou virar pra vocês verem atrás. Que é onde tava bastante ondulado. Olha. Eu vou abrir. Tá vendo? Deixa eu... Deixa eu espelhar aqui assim. E olha aqui, eu lavei o cabelo, fui na rua, suei e voltei. E o cabelo continua assim, lisinho e maravilhoso. Super amei. Amei mesmo. Deu um resultado bastante nos meus fios. Hidratou bastante o cabelo, tá? E o importante, gente, não dá trabalho. Como ela é passo único, você não tem um trabalho pra poder... Aí, né, fazer pra vocês. Então, essa aqui é a minha dica pra vocês, tá? A Nato Plus, a escova orgânica 100% formol. Mais uma vez eu vou repetir pra vocês. Pode usar, tá? Pra quem tem ENEI, qualquer tipo de química. Pode usar ela, sim. Loiras também, pode usar. Que não vai desbotar o seu cabelo e nem amaneirar. Não desbotou o meu cabelo. E olha que meu cabelo tá apretando. Não desbotou o cabelo. Ela dá um brilho, um brilho maravilhoso nos fios. Logo quando você passa ela, você já vê já o brilho que fica os fios. Tá? Aprovadíssima aí, tá? A da Prolice Profissional. A Nato Plus escova orgânica pra vocês, tá? O site é esse aqui que tá passando, tá bom? Como eu falei, ela tem 300ml e tem também frástico de 1 litro, tá? Vou deixar o link da empresa aqui embaixo na descrição do vídeo. E Prolice Profissional, muito obrigada aí pela oportunidade de testar esse novo produto aí que tá chegando no mercado pra vocês, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo, dá seu like. Dá like, por favor. Eu tô pedindo a vocês, dá like, porque senão o YouTube não vão mandar notificação pra vocês, tá? Fica parecendo que você é um inscrito fantasma. Olha as fantasmas passão. Fica parecendo que você é um inscrito fantasma. Então sinta o dedo neste like, tá? Se você não é inscrito e caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho pra que o YouTube avise que tem vídeo antigo, não o novo. Ele avisa que tem um antigo, tá? Mas avisa, tá bom? Então se inscreve no canal aí, porque a gente tá chegando quase nos 50 mil. Faltam só 10 mil! Gente, eu tô tão feliz. Tô tão feliz. O canal tá crescendo e tá crescendo aos poucos, do jeito que eu quero. E com fé em Deus a gente chega lá, né? Então é isso aí, meus amores. Um beijo, um cheiro, fique com Deus, que eu já fui. Tchau!